Nós precisamos estruturar em todo o país, implementar o Instituto da Descrição Automática. Não é de hoje, é de há muito que a Abrap vem lutando para que esse importante veículo de fomento do nosso segmento seja estruturado para todos. A gente sabe que a inscrição automática é utilizada internacionalmente, deu certo no mundo, a doutrina internacional, recomendo, e no Brasil, a Abrap desde 2017 apresentou isso no CNPC e não conseguimos, porque haveria aí um obstáculo, na minha modesta opinião, com todo o respeito, mas impertinente, de que não poderia vir por resolução, só por lei, mas o fato é, fomos buscar também na lei, oferecemos um projeto de lei no MK da inscrição automática, o próprio governo brasileiro sugeriu na emenda da PEC do Senado, da reforma da Previdência, está lá em discussão, o tema volta à tona agora, nesse debate envolvendo o PL das abertas, nós estamos vivendo um momento ruim. Eu acho que nós nunca tivemos tão perto de estruturar para todo o país e já, de uma maneira tardia, a inscrição automática que vem fomentar, vem à luz de uma economia comportamental proteger as pessoas que agradeceram e muito o ingresso num plano que vai proteger, dar renda qualificada, qualidade de vida no período da inatividade. Estamos perto disso.